Olá, queridos professores e alunos, estamos começando mais um programa Gabaritando no Enem. Hoje com a ilustre presença do nosso querido professor de língua portuguesa, Edilson Kruppich. Isso mesmo. Acertei, professor. E antes da gente começar, professor, eu gostaria de lembrar aos nossos queridos alunos que as questões que serão comentadas aqui hoje são questões do nosso simulado do Gabaritando no Enem e questões que foram retiradas de provas anteriores do próprio Enem e que estão disponíveis no nosso site Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Querido professor, antes mesmo das perguntas, o senhor poderia dizer para a gente quais foram as dificuldades que os nossos alunos encontraram nessas questões do simulado? Bom, o Enem avalia o conhecimento linguístico dos alunos nesta prova de linguagens, de língua portuguesa e também a capacidade de realizar inferências, de fazer relações entre textos e ele trabalha com os gêneros discursivos, como chamamos, os textos que circulam por toda a sociedade, pelas diversas esferas da sociedade. Então são textos jornalísticos, textos literários, da esfera da imprensa, não são textos artificiais ou frases utilizados, mas textos que estão por aí. Então é importante, o aluno precisa conhecer, saber diferenciar esses gêneros e saber qual a finalidade de cada um, porque cada gênero tem então a sua finalidade, os interlocutores que estão envolvidos, isso vai incidir também nos elementos linguísticos que são selecionados para serem utilizados na produção pelo autor ou pelos autores e também, principalmente, na variante linguística selecionada. Muito bem, professor. E por falar em diferentes gêneros literários, nós temos aqui na nossa primeira questão um que é um tanto quanto descontraído, um quadrinho elaborado pelo Laerte e que foi retirado do blog educacional.com.br em 8 de setembro de 2011. Esse enunciado vem com a seguinte pergunta, professor. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir a sua interlocutora? Então vejamos, para responder, é importante por isso o conhecimento dos gêneros discursivos, porque quando nós nos deparamos com um texto como esse, já vamos perceber o que? É um texto composto, ele conjuga imagens e textos, ou seja, a linguagem verbal e a não verbal. E tem que objetivo, né? Nos divertir, nos fazer rir. É um texto curto, a tira tem no máximo quatro quadrinhos, ela aparece em jornais, em revistas, em livros também, e é para uma leitura rápida, com esse tom humorístico normalmente. E esse, normalmente também as tiras retomam outros textos, ou outros conhecimentos que são importantes. Por isso, o conhecimento de mundo do leitor é importante até para que ele achigrasse numa tirinha. É o caso dessa tirinha aqui, que nós vemos ali, reconhecemos a personagem Branca de Neve, a história da Branca de Neve principalmente, mas há também a cobra, que tem uma relação com a maçã. Aí nos remete ao Gênesis, a história da criação da Bíblia. E na tirinha, há sempre alguém tentando entregar a maçã, que sabemos que é a maçã envenenada, para a Branca de Neve. Os dois primeiros personagens não conseguem entregar, e o terceiro consegue. Ele usou uma estratégia, ele ofereceu para a Branca de Neve, além da maçã, um celular com mais 10 reais apenas. Ou seja, uma estratégia de venda. Então, quem fez essa leitura, facilmente identificará a estratégia argumentativa que foi utilizada como a indução, no terceiro quadrinho. Porque houve um direcionamento, uma condução das reações do interlocutor, que no caso ali é a Branca de Neve. Por meio de uma oferta tentadora. Ainda mais nos dias atuais, um celular é um objeto muito desejado por todos, principalmente pelos jovens. Tá certo, professor. Confirmando, então a letra correta... Perdão, a alternativa correta seria a alternativa... Alternativa E, indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Nós podemos falar um pouquinho das outras, né? Por que não seria a prova concreta? Ora, a maçã é envenenada, né? Não teria como um dos personagens, ali o vendedor, a bruxa ou a cobra, fazer uma experimentação. Também não há consenso, porque nós estamos analisando o terceiro quadrinho. O consenso pode até ser subentendido no quarto, o último, quando o vendedor afirma para os outros dois personagens, né? Depois de ter conseguido entregar a maçã para a Branca de Neve, né? Inclusive, ela aparece lá ao fundo, já caída, né? Já experimentou essa maçã. Ele diz que é questão de técnica, tá? Então, esse consenso pode ser subentendido pelos estudantes, mas é preciso observar sempre o enunciado, né? Que está questionando o terceiro quadrinho. Quanto ao raciocínio lógico, não há uma construção de uma ligação que permita a relação lógica entre a fruta e o aparelho celular. E também não há comparação. Cada tentativa de entrega da maçã à Branca de Neve é feita de forma isolada, não tem, não remete a uma tentativa anterior. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda questão. E, mais uma vez, uma questão que traz uma imagem, porém, dessa vez, uma fotografia também divertida, né, professor? Isso mesmo. Um macaco que está, supostamente, ali lendo o jornal, né? Ele está nessa posição, pelo menos. E embaixo há uma legenda. Extra, extra, esse macaco é humano. Acompanhado dessa imagem, nós temos ali um texto do Burjerman. Seria essa a pronúncia? Isso. Para a revista superinteressante de julho de 2003. Quais as estratégias argumentativas, professor, usadas pelo autor para sustentar o seu ponto de vista nesse texto, em conjunto com essa imagem, digamos assim? Então, vejamos, o texto que está ao lado da imagem apresenta alguns tópicos, inteligência, amor, consciência e cultura, relacionando, né, nos quais apresenta algumas características que estão presentes em outras espécies e que são também do homem, né? Ou, até então, né, ele questiona isso. Até então, eram características tidas como exclusivas, né, da espécie de nós, homens, espécie humana. Porém, algumas outras espécies também apresentam isso, né? Ele vai mostrar isso com exemplos. Então, nessa minha fala, eu já revelei, né, que é a alternativa correta, que é a letra B, exemplificação e comparação. Porque o ponto alto, né, desse texto é dizer que nós, humanos, não somos só especiais, únicos, porque algumas características também aparecem em outras espécies. Ele cita lá, por exemplo, as aves, que tem algum tipo de raciocínio, o chimpanzé, que se reconhece no espelho, né, só para citar esses dois exemplos. E tudo isso comparando, né, com o homem. Então, o homem, né, o ser humano faz isso, mas isso também é identificado em outra espécie. Então, exemplificação e comparação, que é a letra B. As outras alternativas, vamos dar uma passada nelas. A letra A fala definição e hierarquia. Não se define em nenhum momento, né, nenhuma dessas características, muito menos homem e animal. Causa e consequência. Então, não se buscam causas ali, apenas apresentação de tais características, né. Finalidade e meios já não são termos que estão relacionados com estratégias argumentativas. Então, essa é a que está até mais fora, né. Autoridade e modelo é uma alternativa, que é a última, que pode confundir um pouco, porque até há um argumento de autoridade utilizado no último tópico, cultura, citando o Franz de Waal, que é um primatologista. Porém, modelo é que nos faz excluir essa alternativa, porque se nós considerarmos como parâmetro, né, para comparar os demais elementos, fica claro que os humanos seriam esse elemento. No entanto, a argumentação do autor contrapõe esse modelo de homem. Muito bem, então, professor. Partindo para a nossa terceira questão, temos aí um enunciado, dois textos. O primeiro chama-se A Linguagem do Rádio Multimídia, de velho, e o segundo é um trecho da letra da música A Dois Passos do Paraíso, da banda Blitz. Isso. Esses dois textos trazem aí um tema em comum, né, que seria a questão da rádio, ou melhor dizendo, do rádio multimídia, né. E aí o autor pergunta, como devem nossos alunos, ou melhor, eu pergunto a você, professor, como devem nossos alunos analisar esses dois textos? E qual seria a alternativa correta? Então, nesse caso, é preciso fazer uma relação, né. O texto, o primeiro texto é informativo, traz informações características da oralidade radiofônica. O segundo, ele não é um programa de rádio propriamente dito, mas a música, a canção do grupo Blitz, que ela simula, né, ela apresenta na canção a simulação de um programa de rádio, né. O cantor fala como se estivesse numa rádio. Nós reconhecemos isso porque conhecemos, né, já ouvimos muita rádio por aí, então identificamos isso. E também ele fala, né, ele dá pistas, né, a radioatividade leva até vocês e assim por diante. Aí é preciso fazer essa relação. Então, vejamos, dentre as alternativas, já de cara a A é a correta, porque ela diz assim, estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da comunicação radiofônica. É isso mesmo, né, a linguagem radiofônica procura ser simples para adequar-se ao público, digamos, às grandes massas, né. E o locutor dirige-se ao ouvinte, né, existe essa marca de interlocução. O locutor tem essa preocupação de dirigir-se, falar, e aí você que está me ouvindo, né. Isso é bem comum da linguagem radiofônica. Nós podemos dar uma passadinha também nas outras. A letra B diz, lirismo na abordagem do problema, o que afasta de uma possível situação real de comunicação. É difícil identificar, não há como identificar lirismo nessa canção, né. Inclusive, ela é bem simples, né, a linguagem. E até, inclusive, há versos que retratam de forma jocosa, e até mesmo erótica, né, aquela necessidade do Orlando voltar, né. Então, isso descarta o lirismo. Quanto à alternativa C, ela fala de uma marcação ritmo dos versos, o que evidencia o fato de o texto pertencer a uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica. Ora, mas o texto 1 está dizendo justamente isso, que há essa marcação ritmo. Que a própria alternativa está dizendo que há no texto 2. A letra D fala do direcionamento do texto a um ouvinte específico. Ora, ele fala, né, Walter, lindo Orlando, está se dirigindo, o locutor, a uma pessoa, por meio da canção. Mas isso é uma característica própria da produção radiofônica. Até para marcar, aproximar mais os ouvintes, né, falando com uma pessoa em especial, ele está, na verdade, se dirigindo à população em geral, não somente a uma pessoa. Por fim, objetividade na linguagem, caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos. Isso pode ser facilmente derrubado, porque nós identificamos vários adjetivos na canção, né? Por exemplo, séria, singela, singelo, desculpe, pequena, pacata, duro. Muito bem. Então, só reforçando para o nosso aluno, alternativa correta, alternativa? Alternativa A. Estilo simples e marcada pela interlocução com o receptor. Ok, professor. E a nossa penúltima questão? Nós temos novamente uma imagem, e desta vez uma charge, uma pequena ilustração que está disponível no site ivancabral.com. E aí, professor, vou aproveitar para passar uma dica para os nossos alunos. Claro. Por minha conta e risco, talvez. Começando a desconfiar que essa questão de várias imagens é algo recorrente na questão da palavra de português, não? Sim. Sempre charges, quadrinhos... Gráficos. Gráficos. Muito bem. Então, vale a pena prestar bastante atenção também, né? Claro. E aí, assim, aqui recorre a frase proferida no contexto da ilustração, professor. Seria ali a questão das redes sociais, né? Isso mesmo. Muito criativa, né? Esta charge. E a charge, ela é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, né? Por meio de uma caricatura, algum acontecimento bem atual, bem recente, né? Ou seja, da atualidade. Por isso, o conhecimento de mundo aqui é importante e também, principalmente, o conhecimento do que é atual, né? Das informações atuais, né? No cenário político, intelectual, né? Ou seja, conhecimento de mundo da atualidade mesmo. Nesse caso, é preciso identificar o fenômeno linguístico que causa o humor. Ora, esse humor, ele é gerado pela palavra, né? Ou pela expressão, rede social. Nesse caso, rede social, ela é entendida de duas maneiras. A rede social, a rede de amizades, né? Que acontece por meio da internet. E a rede, aquele objeto, né? De pano, preso pelas extremidades, que serve de cama em muitas regiões do Brasil, que está representado ali na imagem também. Bem, então a alternativa correta vai ser a letra A, porque esse fenômeno linguístico é chamado de polissemia. Polissemia é quando uma palavra possui mais que um significado. No caso ali, rede, é a rede objeto para se dormir, né? E rede, no caso, a rede de amizades da internet. Na internet. Muito bem. Então, vejamos, a letra B fala de ironia. Ora, não há ironia na charge, né? Sim, literalidade no uso do termo, né? A rede social que está sendo exposta ali na fala do personagem, né? Do pai dos inúmeros filhos, é a rede objeto mesmo de dormir, né? Então, não há uma ironia. Quanto à letra C, ela fala de homonímia. Ora, qual a diferença entre homonímia e polissemia? A homonímia também são palavras que têm o mesmo registro, porém, têm significados diferentes, mas isso depende da etimologia da palavra. Ou seja, a rede é uma palavra polissêmica. Ela tem até mais do que esses dois significados, né? Agora, uma palavra que passa por esse fenômeno da homonímia seria um exemplo mais fácil, digamos, manga, né? Manga que pode ser a manga da roupa, de camisa, ou a manga fruta. Seria, então, são palavras com etimologia diferentes, né? Nossa. E podemos até ver, inclusive, no dicionário, né? Ela está representada por dois ou até mais verbetes, né? Num único verbete com várias acepções. Eu acho que eu não falei ainda da letra da D e da E, né? A D fala de personificação. Personificação é uma figura de linguagem que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados, objetos, animais. Não é o caso aqui. Antonímia também não é, porque rede social ali é um caso de polissemias. Dois sentidos por uma mesma palavra, rede. E não antonímia, que seria sentidos contrários, né? Antônimos. Tá certo, professor. Muito bem. Vamos, então, para a nossa quinta e última questão. Uma questão que começa também com dois trechos literários. E esses dois trechos retirados do mesmo livro, professor. O Romance Negro e Outras Histórias, de Rubem Fonseca. Esses trechos, eles são escritos na forma de diário. Inclusive, estão dispostos ali na nossa questão com duas datas diferentes, que seria o primeiro registro dia 20 de julho e o segundo dia 20 de dezembro, certo? Isso, e os anos também variam, né? O primeiro de 1912 e o segundo de 1919. Então, são alguns anos aí. É interessante esse fragmento de texto, porque ele faz parte de um romance, né? Do Romance Negro e Outras Histórias do Rubem Fonseca. Porém, ali, nesse trecho, o autor utilizou até de outro gênero dentro do próprio romance, que é, no caso, o diário, né? O diário secreto, ali do Theodor Conrad, um nome bem difícil de ser pronunciado, né? E aí a questão fala, né? Que os autores recorrem a expressões metafóricas. Ora, o texto literário, quase que totalmente, ele utiliza-se da linguagem figurada, das imagens. Então, isso é uma característica forte dos textos literários, que é importante para os estudantes atentarem também. Bem, nesse caso, o trecho, o fragmento ali, ou melhor, a frase, extraída para análise é Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Então, no segundo trecho do diário, né? De 20 de dezembro de 1919. O que isso significa? Se houve uma exposição, né? De informações anteriores, lá de 1912, e depois, mais à frente, o autor diz isso, né? Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, ele quer dizer o quê? Que muito tempo se passou, né? Muita coisa aconteceu daquela época, né? Para agora. Então, hoje ele diz lá, hoje eu sou reconhecido como o maior escritor, então muita coisa mudou. E é isso o sentido dessa frase, né? O trecho se refere ao fato de muito jornal ter sido escrito, muitos dias terem passado, ou seja, mostrando que o tempo se passou, né, entre 1912, né, julho de 1912 e dezembro de 1919. O jornal é uma publicação diária, né, nós conhecemos bem esse suporte, né, que traz muitas informações, notícias, reportagens. E os jornais velhos, como a gente já falamos, né, não servem para mais nada, né? Notícia de ontem, né, também utiliza-se muito essa expressão. E embrulha esse peixe com o jornal, o jornal do dia de ontem, o jornal velho. Inclusive, há um trecho de uma música do Zé Cabaleiro, professor, chamado Evidavan, que diz exatamente isso, né? O jornal de hoje é o papel de embrulho de amanhã. Exatamente. Bem interessante você trazer essa música do Zé Cabaleiro, que é um excelente compositor, né, eu diria até um poeta. Então, vejamos. Se fala-se dessa passagem de tempo, nós já vamos diretamente para a alternativa B, que é a temporalidade, né, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Numa linguagem normal, nós utilizamos muito esse recurso, né? É muito tempo depois, muita coisa se passou desde aquela época, porém, né, o texto é literário, e o autor soube utilizar esse recurso muito bem, né, escolheu uma frase interessante. Quanto às outras alternativas, elas são, né, tendo esse entendimento, facilmente rechaçadas, porque a mudança de tempo é algo certo, né, ele não depende das relações de causa e efeito, como são nas outras alternativas, né, na letra A, né, causalidade, condicionalidade na C, adversidade na D e finalidade na letra E. Então, a correta é a letra B, temporalidade. Muito bem, professor. Antes da gente encerrar, gostaria de pedir a você que desse algumas dicas para os nossos alunos para o Enem deste ano, professor. Muito bem. Eu sugiro que os estudantes, claro, retomem todo o conteúdo que estudaram, principalmente no ensino médio, deem atenção especial aos textos que circulam socialmente, e, claro, todos, na verdade, né, que circulam, mas há alguns que são, né, mais interessantes de se... de serem tomados agora para análise, né, os textos que estão circulando nas revistas, nos jornais, mas, claro, peço e é importantíssimo atentar para os textos da esfera literária, né, os textos literários exigem estratégias de leitura diferentes, né, e é preciso também ter experiência. Claro, a experiência de leitura conta muito, né, e se os estudantes não têm o costume de ler muito, é importante e nunca é tarde começar a ler. O importante é ler bastante, né, professor? Muito bem. Então, agradeço a sua presença e as dicas valiosíssimas aos nossos alunos, professor. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas do nosso querido professor Edilson e o nosso desejo de uma boa prova e boa sorte. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto